E aí galerinha, eu sou o BB Bob Esponja, muito malvado E eu tô passando aqui no começo do vídeo pra falhar pra vocês Que quem não deixa o like no vídeo, eu vou dar 3 segundos agora Senão eu vou aparecer aí na casa de vocês e vocês não vão gostar muito não, tá bom? Então eu vou contar até 3, hein, ó 1, 2, 3 Eu acho que é bom vocês terem deixado o like aí E também se inscrever no canal pra gente chegar rápido a 50 mil inscritos, tá bom? Então, agora já que todo mundo deixou o like, vamos pro começo do vídeo que tá bem legal Nossa, você tá muito boa, enquanto eu assisto o desenho desse gatinho, muito bonitinho Esse gatinho é muito legal, pera Nossa, esse gatinho é muito legal porque eu gosto de desenho bem fofinho Cadê você? Ah não, o papai tá vindo, tem que mudar, tem que mudar Ele não pode ver que eu tava vendo o desenho do gatinho, não Muda, o papai não pode saber O papai não pode saber Achei na mão na massa, né? Não, oi, pai, eu tava vendo Ih, aquela tela ali, ó Que é, é, azul e vermelhinha O quê? Eu tava vendo esse, esse aí Não tava vendo nada demais, tá bom? Tava só com a minha teteia aqui É aqui, um joelho? O quê? Isso aqui, você sabe que é isso aqui, meu amigo? O quê? Isso aqui é conteúdo adulto Você não pode assistir Não, mas eu não tava vendo não, pai Isso aí é porque Ai, ele não pode saber que eu tava vendo o desenho do gatinho É, eu tenho que inventar uma mentira muito bom É, ô pai, ô pai É porque eu tava, tava tentando acertar a TV Tá vendo que tá estragada? Ah, tô vendo É isso, é isso aí É verdade Mas filho, ó Ó, não importa o que você tava assistindo Porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês Que, o que você quer mostrar pra agora? Ah, não, não Deixa eu ficar aqui tomando minha tetezinha Eu prefiro, tá bem melhor Porque não é, você tá, você tá tomando tanto, mas tanto leite aí Seu braço tá grande, hein? Meu braço tá, não Meu Deus doce Não tá, não Não tô, não Não tô Isso é coisa Tá bom Agora deixa Deixa eu mudar pro canal que eu tava vendo aqui Dá licença Ai, meu Deus Não, não, não é esse Não, não é esse Não, muda, muda Muda Não, não é esse Não, pai Não é esse, não Eu sou bem malvado Eu só vejo o canal de Eu vou desligar essa TV Não, que tá passando o nome do bracinho Aí, ó Eu já desliguei Tá Não, pra mim tá ligado Eu tô assistindo Ah, então tá bom Pronto, quebrei a TV Então deixa aí Tá com você Ei, minha TV Dá minha TV É, tá aqui atrás Tá aqui atrás Pega a TV Pega a TV A TV é minha Ih, ficou lá atrás Não dá pra pegar não, pai Não, mas agora ninguém vai mais assistir Deixa essa TV lixo aí Essa TV é muito ruim Ela não presta Não, prestava pra ver o desenho do gatinho, né Deixa eu pegar minha TV Vem cá, filho Vem cá, vem cá Ah Eu tenho que ensinar uma coisa Ensinar o quê? Você já assistiu a série do Batman? Batman? Não, nem sei quem é esse Não, sabe? Não É um super-herói Ele não é um super-herói Na verdade Ele é um Um bobalhão aí Eu vou pegar a TV E vou montar E vou começar a ver o desenho do gatinho Pronto Pronto Desenho do gatinho Desenho do gatinho Eu tô vendo o desenho do gatinho Vai, assiste aí Quero ver Vai, quero ver Cadê, cadê? Tô vendo aqui O desenho do gatinho Conta com a Tietchan E você Pai? Muito engraçadinho você, né? Que que você tá fazendo? Nada Acho bom mesmo, hein? Por quê? Ai, não, não Pai Saca essa faca pra lá Pai Olha Olha só Oi O que? Eita Só pra mim? Que legal E eu tenho um pão Por quê? Pai, eu não quero pão, não Obrigado, tá? Pode ficar com pão pra vestir Mas o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Me bate Me bate? Não, não vou bater em você Me bate Ai, não Não vou bater em você Me bate Que a gente bate, não Eu não vou te bater Eita Ih, rapaz Fui sequer Não, filho Eu vou falar pra você Quase que eu morri Quase que eu morreu? Não, por isso mesmo Porque eu não devia ter batido Eu tomo essa faca pra você Não, não Acho que não Um canivete Eu posso É, um canivete Que legal Eu posso ver Não, não pode me bater, não Porque não é errado Bater no filhinho Não pode Não, não pode Senão eu vou correr lá pra fora Eu vou falar pra todo mundo Que eu tô apanhando Eu vou embora Eu tô indo embora Eu vou embora Não, não, não Tá bom, tá bom Não vou não Tá bom, não vou não Tá bom, tá bom Tá bom Olha isso aqui, ó Isso aqui corta a linguiça Ih, o facão Que legal O facão Legal, né Dá pra cortar tudo Da caixa Não, não, não dá Não dá Isso aqui é muito forte Pra cortar Ai, toma Olha isso aqui na minha mão É isso aqui, ó É o martelo Essas coisas eu já conheço, pai Você não sabe o que faz, meu filho Eu sei É pra pegar o pego na palhete Não, não é não Então é pra quê? Sabe o que isso aqui faz? Arranca dedo Não, pai Mas por que tem que Tem que botar com o dedo dos outros Eu não quero saber dessa história, não, rapaz Olha, eu vou Eu vou assistir aqui Calma aí, calma aí Calma aí, ó Você falou errado? Não é tirar dedo, não Você tem que dar susto nos outros, entendeu? Ah, dá um susto E assustar assim Chegar aí Tá, toma Ah, é? Tô morrendo, viu? Ah, é Tá bom, então Fui mal, pai Desculpa Não, filho Eu tô morrendo Porque eu tô velho mesmo Você tá velho? Ah, eu sei, pai Você já passou da sua fase De assustar os outros, sabia? É, verdade Nossa senhora Eu tô mal, viu? Ó, mas eu preciso mostrar Uma coisa pra você, hein Mostrar? Mostrar o que pra mim? Hã? Você consegue Cargar esse martelo aí? Ai, pera Eu acho que é bem pesado E aí Pum Consigo, aham Ah, também Como não consegue Com esses braços aí de burro? Não Olha, mas é bem pesado Ai, tá pesado Ai, pera Eu tenho que largar aqui um pouquinho Você não, pronto? Ah, pode falhar Ih, já tá fraca, hein? Tô não, pai É falta de café com leite Tem que tomar muito leite Toma só nescau, menino Eu vou tomar Eu vou tomar um tecê Pra poder ficar mais forte Ó, não, 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 não Pronto, agora eu tô muito forte É nescau Isso aí é way Isso aqui é way Ah, então eu tô mais forte ainda Porque agora eu sou o mais bombado do mundo Eu falei ao tamanho do teu braço, menino Ah, para Ah, eu sei, pai Ah, cadê? Vem cá, pirrano Vem cá Você vai O que você quer me mostrar agora? Como que é o seu nome? É o que? Meu nome? O pai tá com Com diabetes Pai, você que botou meu nome não sabe Eu sou o bebê do Bob Ponja, malvado Você é besta Ah, Bob, ó Vou te ensinar a ser malvado então, tá bom? Tá bom então, vai Você vai me ensinar a ser malvado Eu quero ver Não, estamos cuidadosos do escondigado da casa Não, esse aqui eu já subo várias vezes O que você vai me mostrar? Você vai me... É isso aí que eu quero te mostrar, meu filho Que legal Tem espada aqui Pera, pera Como pega? Como pega? Eu quero arma, eu quero espada Eu quero tudo Você quer, você quer Calma aí Calma aí, pegar melhor Não, eu não consigo pegar É muito pesado pra mim Vai, pega, pega Calma aí Não, isso aqui é legal Eu consigo bater em tudo Eu consigo bater em tudo Vou quebrar tudo na sala Bate em mim, bate em mim Deixa eu ver Pra que bater você? Dá uma batida Não, senão vou me machucar o senhor Pai, pera O que você tem aqui em cima? Pai, o que é isso aqui? Calma aí Isso É uma passagem secreta É uma passagem secreta pro seu quarto Eu não sabia Exato Não podia ter vindo aqui Ah, mas é porque eu não sabia que era passagem secreta Nossa, que legal Agora eu sei onde fica a passagem secreta do quarto de papai Ai, que legal Pai, pifi Pai, pifi Pai, pifi Pai, pifi Pai, pifi O que é? Eu tô aqui em cima O papai não me pega Lelo, lelo, lelo Lelo, lelo, lelo Lelo Pai, pai, pifi Pai, pifi Pai, pifi Pai, pifi Pai, pifi Eu vou descer Eu vou descer Ih, tô na cama do papai Ele não me atira Pai, você tem uma arma? Sabe como é o nome de legal? Isso aí é uma arma de brinquedo 9.300 nerfs Nossa, isso aqui é um cartucho 1080p Nossa, eu quero ver Vai, me empresta Deixa eu ver Nossa, que legal Deu também pegar o cartucho Mas o que mais você precisa mesmo? Da arma de brinquedo Que é uma nerf Esse é nerf, pai? Esse é nerf? É aquela nerf que você comprou? É aquela nerf que só faz coxinha Ai, deixa eu ver então Já que só faz coxinha Deixa eu atirar no vidro Toma Eita Fez coxinha Fez coxinha no vidro, hein? Tá, 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 tá Nossa, o vidro tá morrendo de rir Morrendo de rir literalmente Nossa, pai Que legal Legal, né, filho? Então, mas seguinte Só dá as tiras pra assustar os outros, viu? Não pode machucar, não Ah, tá, claro Só se você chegar assim no vidro, cai Bum Eita, foi mal Ainda bem que é só arma de brinquedo, né? Que se não Ia machucar Tá, pera Deixa eu atirar tudo Tá, 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 tá Agora eu recarrego E Conseguiu? Ah, é muito legal Eu posso tentar com outra arma? Tem mais uma arma Tem mais uma arma aqui Antes de você utilizar essa Cadê? Pera, deixa eu tentar Ó Tome essa pra você Cadê? Deixa eu ver Eita Essa aqui é a melhor De precisar Pera, pai Pega isso aqui E pega isso aqui Ó, pra você Cadê? Me dá essa Faz muita cosquinha? Faz muita cosquinha, hein? Ela dá muita cosquinha nos outros Deixa eu ver Nossa, essa aqui Eita Essa aqui deve fazer muita cosquinha mesmo Olha o tamanhozão dela Calma, deixa eu testar aqui Ah, não tem mais vidro Não tem mais vidro pra quebrar Já sei Vamos quebrar o vidro do Siricascudo Eita, o seu Sirigueso vai ficar muito bolhado com a gente Eu vou lá Ele vai ficar nervoso Ele vai ficar chateado com nós E se ele vai brigar com você? Vamos lá, vamos lá Mas não tem problema Porque a gente é muito malvado E se ele brigar com nós Ele vai se ver com a gente Pera, ó Nossa, tio A gente vai fazer muita cosquinha nele Papai, você viu? Sim, nossa Olha quanto vidro que dá É isso É muito legal Eu quero quebrar vidro pro resto da minha vida Pai, eu prefiro com minha arma Que faz cosquinha Vamos quebrar tudo e vamos deixar a coisa pra ele Vai, vai, vai Toma, toma vidro safado Você vai se ver Quem mandou você cortar os outros Seu vidro feio Toma, toma O que? Não, não tá nem pegando em mim Aí eu ia sentir cosquinha Se pegar Tá, mas eu atino você Ó, eu faço cosquinha em você Você faz em mim Vamos lá Vai, tá bom Ok, joi, joi Vai, joi, joi Vai Ai, só foi Não, não, não Não aguento mais Não, parou, parou Não, não dá Por favor Ó, pai Mas agora eu tenho uma ideia muito melhor do que essa Por quê? O que que você acha da gente Olha só Uma ideia bem malvada, hein Bem malvadona O que que você acha da gente ir lá na casa do Lula Molusco e quebrar os vidros dele todo? Eu vou em primeiro Não, eu vou na sua frente Eu vou quebrar os vidros dele e tudo Tchau Não, eu vou na sua frente Tchau 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 Tchau